Ora bem, no Dia Internacional dos Trabalhadores, o país celebrou a moda antiga, com manifestações nos mais variados setores, desde o público ao privado. Como avalia a condição social do trabalhador angolano? Ora, é escravo, é escravo, é escravo e veja nós mesmos, muitos de nós, e eu digo isso com o mais elevado sentido de responsabilidade, porque eu tenho trabalhadores e eu não consigo pagar aos meus trabalhadores aquilo que eles merecem. Por culpa de quem? Porque não há economia. Não há economia. Não há um projeto econômico neste país. Há uma política do FMI que é seguida por negros complexados que estão no poder. E esquecendo-se esses negros, que eles se comportam como colonialistas, da maioria, contra a maioria dos pretos, que não têm outra opção. Ora, qual é a política que tem o governo? Perde e aposta numa equipa perdedora. De novo. Qual é o sentimento que os nossos dirigentes têm? Quando morre gente e não tem um sindicato, é maio, e vem um ministro truculento, que é de Malange e que impede as pessoas de virem para Luanda como se só ele pudesse emigrar de Malange para viver em Luanda e culpa, porque há pessoas, algumas, que ele tem que dizer porquê que essas pessoas foram construir em cima das condutas. Ora, mas ele esquece que quem construiu mais em cima das condutas foram os chineses, veja o Palanque, veja o Quilamba, foram, de facto, os amigos deles que, sem saber sobre o plano de saneamento de Luanda, começaram a construir em tudo que era zona de escoamento de água. O MPLA defende-se que o trabalhador continua no centro das atenções do Executivo, tem a mesma precisão? É só perguntar ao MPLA se sabe o que são fábricas, sabe o que é emprego público, sabe o que é, o MPLA diz que tem 5 milhões... Mas um partido que governa há 50 anos, não é? Deve saber. Bom, e o sufixo, e o desgoverno, governar é fazer com que o trabalhador tenha três refeições ao dia, é fazer com que o trabalhador possa, nas férias anuais, projetar férias. Muitos de nós jornalistas, nós jornalistas, que ganhamos acima de 30, porque temos também jornalistas que ganham 30 mil, 40 mil, não conseguimos planificar férias. Que trabalhador está no centro se hoje são escravos do Estado Islâmico, dos chineses, que aprisionam os trabalhadores angolanos e os dirigentes não dizem nada porque eles são sócios dessa máfia que está em Angola. Portanto, quando são os especuladores que são considerados investidores, não há trabalhador que consiga resistir. E é isto que eu disse, nós precisamos de dialogar. Nós estamos a levar essa situação para uma saturação. E é preciso que as pessoas que estão nos partidos com responsabilidade, digam, um povo que não come é um povo revoltado. Mas, mais do que dialogar, o MPLA reafirma mesmo o compromisso de fortalecer a economia nacional. Ainda há tempo de fazer isso. Mas qual a economia nacional? Nós vimos, durante seis anos eles arruinaram a economia nacional. A empresa de bandeira, eles assassinaram. Há um crime que eles estão a fazer na TAG, na Sonangol, na ENSA. Então, esses senhores estão a assassinar aquilo que é economia. E depois, transformam meia dúzia deles em latifundiários que, numa mudança... Ora, como eles já fizeram isso com os camaradas deles, puseram-lhes a correr daqui, também vão emigrar. E um país não faz. Quer dizer, muda ciclo. Os governantes anteriores têm que exilar-se. Não é? Não é possível. O MPLA fez muita má jurisprudência durante esse período. E devia ter noção de que não é assim que se defende a economia nacional. Hoje, você tem de mil empresários, 999,80 são estrangeiros. Que defesa da economia nacional? Não. Há uma economia corrupta e que está numa posição de colonialismo por culpa exclusiva dessa política. A política do doutor Manuel Júnior tem que ter coragem de dizer, com todas as letras, é criminosa, dolosa e danosa para a maioria dos angolanos. Mas há alguns projetos, não é? Muitos projetos, aliás, criados pelo partido que governa. Estou a falar, por exemplo, do Coenda. Ainda a semana passada, o governo disse que vai reforçar ou criar medidas para reforçar a relação com, por causa mesmo do interesse estrangeiro, não é? Do país, para o melhoramento aqui da economia. Há projetos, de facto, estriados pelo... É aquilo que eu disse. Não sabe dialogar com o país real e mostra a sua incompetência crônica. O Coenda é um projeto que só avança porque tem migalhas do Banco Mundial. Nem é original. Tudo que é original, veja, tudo que é original, que teve a mão este executivo, diga-me um projeto que tenha dado certo. O presidente inaugurou, porque fizemos os maiores hospitais. Quem confia nos seus hospitais? Tudo se... Diz, em cabina, quem tiver 100 dólares, atravessa a fronteira. Não vai para aquele hospital. E se questiona o Dom Alexandre. O problema não é o betão. O problema é a humanização. Você tem um governo que está contra os médicos, contra os enfermeiros. Pessoal insatisfeito. Não satisfaz. Ponto. E o MPLA é bom, de facto, a dividir. É mau a unir. Mas o que é que o governo deve, então, fazer para fortalecer a economia nacional? É atirar a toalha do chão e dizer que não tem soluções. O MPLA não tem um dirigente que consiga dirigir uma empresa de autocarros. Não tem um militante com capacidade. Dizer que não tem soluções significa que quer ser substituído. Não tem! Mas 47 anos... Ou pode receber ideias. Diga. 47 anos. Nós vimos o quê? O reforço de uma companhia pública que é responsável pelo PIB do seu próprio Estado. É a Etiópia. É a Etiópia. Dirigida por Etiópios e é uma empresa pública cotada na bolsa com licença da Boeing para prestar assistência a todos que nesta região tenham Boeing. Diga-me uma empresa que o MPLA possa mostrar como exemplo público. Nós tínhamos a Sonangola periquilitante. Agora o que é que temos? A Sonangola é uma bala laica. Faz o quê? Até bombas de combustível. Estes senhores estão a dar a empresas estrangeiras. O angolano já não tem o domínio da exploração, da prospeção e até na distribuição. Já viu o dinheiro que nós gastamos a comprar gasolina? Não temos uma política de refinação. Não temos uma política de transformação e de distribuição. Então não há nenhum projeto público que o MPLA consiga de facto fazer, dar certo. Então isto, eu acho que às vezes também nós podemos, podes me poupar, não faças com que eu tenha um ataque cardíaco. Mas então o que é que se pode fazer para o melhoramento da qualidade de vida do trabalhador? A solução passa pela alteração da Lei Geral do Trabalho. Tirar os maus do poder e pensar que até os burros resistem a fazer pior aos trabalhadores angulares.